Fala! Começando mais um NTS, programa aqui que eu junto os meus irmãos Luiz Patoli e Danilo Cabral, meus compadres de noite de trabalho sujo, para falar sobre música. A gente sempre fica falando sem parar, né? E hoje é um assunto que não tem mais fim, né? A gente vai ter que se segurar, porque senão vai duas horas fácil. Led Zeppelin, Ledão! E aí, caras, como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia! Tudo certo! Vai ser um programa duplo! Exatamente! Fazer o disco 1 e o disco 2. Eu acho, eu acho, e eu e o Matias já fizemos isso antes, eu acho que é um programa, na realidade, quadro, um para cada integrante. A gente já fez isso, lembra disso, Matias? A gente fez uma vez, a gente pegou a discografia inteira do Led e dividiu ela em quatro músicas. E aí cada uma era um dos integrantes. A ênfase nas músicas que tem mais vocal, a ênfase nas músicas que tem mais produção, a ênfase nas músicas mais arranjadas ou mais acústicas e a ênfase na lenha, né? Cada um representado por um dos caras, né? Led Zeppelin já chegou a ser a melhor banda de todos os tempos para vocês em algum momento? Total! Sem dúvida! Nunca passou Beatles! Sei lá, eu tenho uma tria de casting Beatles, Dylan e Velvet, saca? O Led bate ali ó, pá pá pá, mas não consegue furar esse trio. Mas sei lá cara, tem muita coisa foda, né? E aí eu queria começar pelo começo. Como é que vocês conheceram o Led Zeppelin? Vocês lembram? Cara, como eu conheci, putz, eu não lembro. A primeira coisa que você ouviu... Ah, provavelmente Starway to Heaven, né? Acho que ainda hoje é um hit gigante, né? Assim, tipo, tava só fazendo parênteses. No final do ano tava, por acaso, tava ouvindo a Kiss FM. Tava acho que na estrada. Não lembro, sei onde eu tava. Sei que tava... Aí a Kiss faz as 500 do ano, né? E era a Led Zeppelin Starway to Heaven, a número 1. As 500 de 2020. É, e assim, eu falei da Kiss porque eu acho que tem muito... O Led tá pro bem, pro mal nesse sentido. Tá muito associado a essa coisa do Classic Rock, né? Assim, então... Não, Starway to Heaven especificamente, né? A minha lembrança mais forte... A parte podre do Classic Rock, hein? Isso não é que não... O estereótipo ruim do Classic Rock. Isso que eu quero dizer, o estereótipo do Classic Rock ruim mesmo. O cara que curte entornar a cerveja na cara. É... Isso é que é rock. Calça de couro. É... Não, é... Não tem mais nada... Depois disso, nada mais bom foi feito, né? Total, total. Esse discurso que a gente já... Sabe que a gente até tava falando um pouco dele na música brasileira, ou no programa anterior, e que eu acho que ele se aplica um pouco ao rock, mas... Eu tô falando especificamente disso porque, sei lá, eu li o meu 13, 15 anos, eu era roqueiro, né? E LED era... Deus. É... É isso, né? Aham. Mas aí a tua lembrança, então, tu acha que tu começou, em algum momento alguém tocou a história e tu rei e falou, hum... Que fonzeira. E tu, Danilo, lembra? Lembro. É... Eu acho que eu já contei aqui em um dos nossos papos, Matias, de um primo meu que, assim, que abriu a minha cabeça, porque ele gravou uma Basf 90 pra mim, que um lado era o War e do outro lado era o Saba Blood Saba. Ah, sim. Aham. Então era 45 minutos de War, 45 minutos de Black Saba, né? Uma de cada lado. Então, quando ele me deu essa fita, óbvio, a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte é levar pra escola e falar, caralho, ouçam isso aqui. Pra minha galera, né? Que eventualmente não conhecia. E... E aí todo mundo ouviu, pirou, e numa dessas, um moleque, um que me lembro, não sei quem é, me lembro quem é, o Thiago, por sinal, ele voltou dois, três dias depois e falou assim, olha, meu pai falou que isso aqui também é legal. E aí era LED. E aí, assim... Mas era o quê? Literalmente explodiu a nossa cabeça. Mas era qual disco? Também uma coletânea. Coletânea. Era. Sabe? Mix tape que o pai deve ter feito na época lá pra ele, sei lá. Sim. É... E aquilo explodiu a minha cabeça. E eu me lembro que a fita abria com Good Times, Bad Times. Primeira música do primeiro disco. Exatamente. Que, assim, não há cartão de visita melhor pra uma banda, pra um moleque de 15 anos, do que Good Times, Bad Times. Total. Aquela entrada de bateria com aquele riff de guitarra com o Robert Platt. Pois é. Muito bom. E aí o Robert Platt cantando pra caralho já. Então, aquilo literalmente explodiu a nossa cabeça. Ah, pra mim foi o 4. Eu lembro direitinho. Tava aí nessa trilha de entender rock clássico, não sei o quê. Tinha um pai de um amigo meu que era mais velho e tal. Aí, ah, vocês tão curtindo esse som? Saca só. E a gente já tinha ouvido falar na banda, né? Ah, Led Zeppelin é um nome muito sonoro. Por causa da palavra Zeppelin, né? Acho que ficou muito na cabeça da gente. E aí ele puxa e, tipo, é um velho na capa, carregando um fardo de feixe, de madeira. Que porra é essa, meu? Nada a ver. Você abre ali, é um muro todo. E aí você tira, tira o vinil. Aí tem aquele selo com o anjo caindo. Que porra é essa, cara? Que ele vai tocar agora, exatamente? O que eu tava falando do prédio é a contracapa. Você abre, é isso. Mas abre, abre. Que é isso, né? É um quadro, exato. É um muro, na realidade, né? É um muro quebrado, exato. Quebrado, destruído. Um quadro aqui e aqui o fardo. E aí dentro tem esse, como você tava mostrando, tem esse mago aí apontando esse farol aí. E já fica essa coisa, né? Só de boa parte do som que a gente escuta quando é moleque, como a gente foi criado na época do vinil, a capa... Nossa, isso aí nem fala. Que porra é essa, né? É, é. Que é um lance místico, né? Assim... Eu não sei. Ali, pra mim, assim, tinha um lance... O LED era meio místico e o Black Sabbath era demoníaco. Sabe assim? Eu acho que mais do que místico, acho que o LED tinha uma aura de mistério. Sabe? Que porra é essa? Ó, vou tentar lembrar uma coisa com vocês, porque é uma coisa que, se eu lembro e me afetou, fatalmente aconteceu com vocês. tinha um álbum de figurinhas... Rockstamp. É. E, eventualmente, tinha, que ainda não é... Legalizadas. É, não é nesse. É no próximo, acho que é no House of the Holy, que o rótulo passa... Esse aqui, ele ainda é da Atlantic. Ah, não é Samsung. Ah, pode crer, pode crer. É a parte... Não, acho que é o primeiro... Fiz com o grafite, não é? Que é a Samsung? Não sei. A gente vai ver já já, porque estão com eles aqui. Mas tinha o Swan Song, né? Que é o canto do Cis e tal, mas é aquele... Anjo caindo. Anjo, né? Anjo caído. É, eu confundi. Achei que o LED 4 tinha isso já. Ainda não. E tinha no Rockstamp isso, com o nome Led Zeppelin. E aquilo ficou na minha cabeça. Caralho, o que que deve ser isso, sabe? Mas, quando eu ouvi depois, eu não associei uma coisa a outra. Ah, não, né? Muito tempo. Um pouco tempo depois eu lembrei. Mas eu tive exatamente essa boa sensação a partir de Black Dog. Foi a primeira coisa do LED que eu escutei. O cara foi lá e falou, não, agora vocês vão ouvir o que que é heavy metal. Pá! Black Dog, Rock and Roll, Battle of Evermore, Starting to Heaven. Aí vira o lado. Começa com o que? Miss Mountain Hop. Miss Mountain Hop. Depois Force 6. Gold de Califórnia. Gold de Califórnia e When The Living Break. Pá! Nossa, meu. Arraso, assim, o negócio que tipo, caralho, uma banda super pesada, mas ao mesmo tempo pega leve, né? Que tem os momentos acústicos. Sim. E Starry to Heaven é esse momento que tudo se mistura, né? Sim. É uma banda épica, né? Também tinha toda essa coisa de, ah, que a gente também tava sendo doutrinado pelo Iron Maiden naquela época e tipo assim, ah, então veio daqui. É. Ah, pode que. Agora é fácil. Depois que esses caras fizeram isso, é fácil fazer o Power Slave. O LED 4 veio pra mim numa época, olha só como são as coisas. Veio numa época em que eu descobri o Senhor dos Anéis. Isso quando eu tinha 15, 16 anos. Aí você vai ouvir Miss Mountain Hop, por exemplo, que ela é inteira baseada em Senhor dos Anéis. Sabe? Ela é tipo copiada, né? Existe o Miss Mountain no Senhor dos Anéis. Total, total. E acho que tem outra, Battle of Evermore também, não é? Provável. Até Starry to Heaven, né? Falou que existe essa correlação. Não tô ligado, não tô ligado. Eu realmente não manjo nada de ser honesto. Então, mas é uma forçação de barra, mas Miss Mountain Hop com certeza é, né? Sim. Declaradamente. Então, essas coisas vieram juntas pra mim. O 4, né? Porque o LED já tinha vindo antes, mas o 4 chega nessa época, assim. Foi a partir do 4 que eu comecei a ir atrás da discografia. É, pra mim também. Diferente do, ah, você pegou uma mixtape com várias coisas, LED e aí, tradicionalmente, né? É uma banda de álbum, né? Sim. Eles literalmente não lançaram nenhum single, né? Toda discografia. E era uma coisa que o Jimmy Page tinha ali como regra de ouro, que não era pra fazer ponto final. E aí era uma banda que você conhecia os discos inteiros, né? Por mais que as músicas que sobressaem... Sim. Era pelo disco, né? O 4 pra mim também, cara, você falou agora, eu tava lembrando, assim, tipo, tinha um... O Danilo tava falando desse lance do primo mais velho, também tinha um primo, na verdade dois primos, né? Que são irmãos. E um é dois anos mais velho do que eu e o outro é um ano e meio mais novo. Então, a gente era muito próximo. E esse mais velho, ele tinha um amigo que era hippie, cara. E era um cara, assim, que era amigo da minha mãe, o cara, assim. Então, o cara era bem mais velho do que a gente. O cara morava numa casa, assim, imunda. A gente ia lá ouvir música na casa do cara e era uma imundícia, assim. Você saia de lá com pulga, tipo... Eu lembro que era, assim, um horror. E eu lembro muito de ouvir o 4 lá. O cara tinha o vinil do 4 e... Eu acho que a gente tá, né? A gente tem... A gente é quase da mesma idade, né? A gente é contemporâneo, assim. Eu acho que o 4 foi uma baita porta de entrada, assim. Porque, é isso, a gente tá falando de uma banda que já tinha lançado discos quase 30 anos antes da nossa adolescência. Não antes da gente nascer, né? Mas... Que já tava ali com o beirão dos 30 anos, quase uns 25 anos. É, a gente começa a curtir LED no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que é a época que tá completando 10 anos no fim da banda. É. Então, é exatamente isso. É uma banda que tá inativa e que os discos clássicos já tinham sido lançados, né? É... Muito louco também pensar isso, né? A hora que a gente definiu o tema, a gente tava falando do LED, a gente tava pensando exatamente isso, né? É... Hoje, por exemplo, sei lá, pegar só uma outra banda também da nossa adolescência, sei lá, o Nirvana. Tipo, o Nirvana hoje, ele é mais velho pra quem tem 20 anos hoje do que o Led Zeppelin era pra gente. Na nossa época. Sabe, é muito louco pensar também. Total. Nessa... Total. Porque, pra mim, o LED era banda, assim... Muito velho. Exatamente. Era banda da galera bem mais velha do que eu. Aham, aham. E... Um pouco... O termo da época era do fundo do baú. É. Pra mim era isso. Era tipo assim, sei lá, ali na minha adolescência, era uma banda que veio um pouquinho depois dos Beatles ali. É. Sei lá, na história do rock. Que batui, né? É. E... Era tipo uma banda... Era isso. Era... Pra mim era... Não, e... E a história do LED é muito boa, né, cara? Eu adoro a história do LED, que é o Jimmy Page. Sobra no Yardbirds, né? Depois de... Sai o Eric Clapton, aí tem uma época que toca ele e o Jeff Beck, como guitarrista dessa banda, uma das bandas ali da British Invasion, do blues elétrico dos anos 60. E aí a banda acaba, só que tinha umas datas ainda pra fazer, e o Jimmy Page vira e fala, beleza, eu seguro. Põe aí, New Yardbirds. Aí os caras de Yardbirds... Não, pô, New Yardbirds não, inventa outro nome. Aí ele junta o Robert Plante e o John Bourne, que tocava na Band of Joy. E é massa hoje, né? Porque eu aprendi essa história só com texto, né? Não tinha nada. Hoje você vai dar um Google em Band of Joy e você escuta as gravações dos caras da época. É muito foda. E ele chama também o John Paul Jones pra... Que já era arranjador, né? Ele trabalhava... Como o próprio Jimmy Page era músico de estúdio. O Jimmy Page, inclusive, tem a história clássica, que o solo de You Really Got Me dos Kinks é dele. É nem o solo, né? É o riff. É o riff, né? Que é mais linda, né? Não, e tem essa coisa aí que vocês já devem ter visto. Eu tava... A gente tava falando disso aqui, do tema do programa. Eu comecei a fuçar. Isso é muito clássico, né, cara? Eu vou botar aqui. Pera aí. Pera aí. Só botar. O Jimmy Page com, tipo... 16 anos. 16 anos. É engraçado que estão se apresentando no programa de TV e é na mesma época em que os Beatles estão se formando, né? Tá ali. Essa onda. Eles tocam exatamente esse gênero chamado Skiffle, que é o gênero dos Quarrymen. O primeiro som que os Beatles fazem juntos. E ele já tá na TV, porque ele mora em Londres e tal. E chega uma hora que o entrevistador pergunta... E aí, o que você vai querer ser? Como é que você chama? James Page. O que você vai querer ser? Você vai ser músico? Não, não. Eu vou trabalhar com ciências biológicas. Se ninguém tiver descoberto a cura do câncer... Eu vou. Foda. Apenas. E aí, 10 anos depois, ele tá lá montando essa banda, chama o John Paul Jones, que o trabalho mais conhecido é... Ele faz o arranjo de She's a Rainbow, né? Dos Rolling Stones. Põe o John Paul Jones pra tocar baixo e cria essa banda, né? E aí, na hora que o Keith Moon fica sabendo que o Jimmy Page vai lançar os New York Birds, ele fala... Vai subir igual a um Zeppelin de chumbo. O Jimmy Page fica sabendo... Ah, é? Esse é o nome da banda. Tá! E aí, sai com esse primeiro disco, caça aí. Aí, ó. Maravilha, né, cara? Essa foto clássica do Zeppelin de Burgo pegando fogo. E esse disco maravilhoso, clássico, total. Cara, é muito bom, cara. É muito bom. E tinha esse lance, pra mim, também, não sei se pra vocês tinha isso, mas... O fato de carregar, pra mim, assim, essa história do Zeppelin era uma história, putz, sei lá, pra mim permear, permeou ali um pouco da minha infância, sabe? Assim, era uma história que foi, óbvio, já tinha acontecido há muito tempo e tal, mas era uma tragédia, assim, muito emblemática. Tipo, era, sei lá, guardadas devidas proporções, assim, era quase como uma história, sei lá, de 11 de setembro, sabe? De uma tragédia muito triste, tipo, então, assim, tinha esse lance, pra mim, também, da banda carregar isso no nome, sabe? Assim, tipo, caramba, tipo, a banda tem o nome de um... De uma tragédia. De uma tragédia e de, tipo, um, né, um... Pô, não é o Flávio? O Dirigível, né? Dirigível, esse é o seu nome, certo. É, certo. E, assim, eu pirava nessa ideia do Dirigível, assim, né? Tipo, pá, tipo... Então, pra mim, também tinha esse lance da banda carregar o... Essa história no nome. Era quase, sei lá, se tivesse uma banda que, de alguma maneira, remetesse ao 11 de setembro no nome, tipo... Acho que, talvez, tinha esse imaginário, assim, pra mim, né? Tipo, da banda do Zeppelin, né? Que, inclusive, no segundo disco... Pega aí, Danilo. O Danilo já tá com toda a discografia aí na mão, justamente, pra exibir o segundo disco. Eles voltam ao tema do Zeppelin e posando como se fossem integrantes. Se não me engano, é a própria família Zeppelin, né? Acho que é isso. É, essa foto você acha fácil. A original dela na internet, você acha ela fácil. Eles estão aqui, ó. Estão esses quatro aqui. E a foto original é a família que batiza esse dirigível, que durante muito tempo, não sei quanto tempo, acho que uns 10 ou 20 anos, foi um meio de transporte que muita gente usava, né? Sim. Tem a clássica que o Zeppelin pegava as pessoas no Empire State, no topo. Parava e a pessoa saía dali e ia direto pro Zeppelin. Imagina só essa cena. Se vocês repararem a capa, essa primeira, né? Do primeiro disco, tem o formato fálico, inclusive, do Zeppelin, né? Batendo na torre, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui no fundo, tá vendo, Zeppelin? Sim, sim. É só o formato. E continua, né? Vira contra a capa. Vira contra a capa. Vira contra a capa. Continua ou não? Ela não tem nada. Ela não continua. Então, ela tem uma... Elas conversam, né? Sim, sim, sim. E os dois são lançados no mesmo ano, né? Os dois são de 69. Isso. E já quebra tudo, né? Porque o primeiro é isso. Tem Good Times, Bad Times, tem You Shook Me, tem... Ajuda aí, Danilo. Dá pra ler aí, não? Sim. Então, tem... Acho que vale a gente já começar a falar isso, né? Sobre o quanto eles assaltaram a música negra americana, né? Do Blue. Nesse caso, na verdade, acho que é o disco em que eles menos assaltam, porque eles dão crédito pra todo mundo, né? Médio, né? É, mas assim, ainda tem crédito, né? E o Shook Me tá lá, o Willie Dixon. Tá, o Will Shook Me tá. Agora, Days and Confused, que hoje já... Ah, pode crer. Tá lá, Jimmy Page, saca? A música não é no Jimmy Page, né? Mas enfim, esse disco, o que eu acho mais impressionante nele, o que não quer dizer que os outros não sejam, né? O som de bateria do Led Zeppelin sempre foi uma coisa, assim, que ninguém, pra mim, nunca nem chegou perto do som da bateria. Eu não sei se era o punho do John Bohan, se era... Não, a produção do Jimmy Page, né? Porque o Jimmy Page, além de um puta guitarrista, ele é um puta produtor, né? Pois é. E tinha o John Paul Jones, que era um senhor arranjador, sabe? Que sabia colocar tudo na ordem certa, do jeito certo. Enfim, a banda... E aí eu não acho que é só o... A bateria realmente vale sublinhar, mas tudo é muito bem gravado, né, cara? É. A quantidade de guitarra que ele superpõe de um jeito que você sabe... Tá, que instrumento é esse que tá tocando? E aí, ao mesmo tempo... E a guitarra passa de um pro outro, sabe? É, e tipo, sei lá, música com três ou quatro violão superposto, sabe? Ele sempre tá trabalhando desse jeito, sempre procura um som que não é um som que todo mundo conhece. Tem essa coisa do plagiário, isso é fato, assim. Você vai buscar aí, você digita no YouTube Led Zeppelin plágio, e tem vários vídeos mostrando só como era. Inclusive, a própria Side of Heaven, né? Que agora, finalmente, parece que chegaram aí a um consenso sobre o plágio que foi feito em cima de uma música de uma banda progressiva. Nem lembro o nome da banda agora. Mas, enfim, quase todo o disco do Led tem pelo menos umas seis músicas que foram chupinhadas de outras coisas. Muita coisa interessante, né? Sobre gravações do Led, nem sempre os discos foram... Tem músicas que foram gravadas nas mesmas sessões, né? Então, tem... Isso acontece muito com o Led 3, né? O Led 3 tem músicas que foram gravadas em umas sessões e só foram aparecer lá no House of the Hole ou no Fiscal Graffiti. Aí tem música do, sabe, que era pra estar no 2 e foi pro 3. Enfim, eles tinham muito isso, né? De gravar numa sessão e usar uma coisa que já tava gravada, né? Exatamente. Inclusive, tem o caso clássico, né? O quinto disco chama House of the Hole, que ele tá no... Tá no próximo disco. É, exatamente. No Fiscal Graffiti, né? Um ponto marcante pra mim no Led, que é outra descoberta, né? Que é a descoberta da maconha, né? Principalmente pra moleque. Sim. Então, esse disco aqui, ó, o 3, eu me lembro de colocar ele... Fazer aquela coisa bem de moleque mesmo, bem clichê de moleque, que é fumar maconha, colocar um disco Led Zeppelin e deitar no meio das caixas de som, sabe? Sim. E nada funcionava melhor do que esse aqui. Esse disco descasso, né, cara? E esse disco, ele dá uma virada no Led, né? Porque até então era uma coisa muito baseada no blues, tinha toda a coisa do hard rock, começo do heavy metal. E esse disco maravilhoso é um disco de folk, né? Que em alguns momentos pesa, né? Que, sei lá, a balada... E tem um lado que é maravilhoso, né? O primeiro lado que é bem rock and roll e o segundo lado que é muito folk mesmo, né? Bem folk mesmo. Essa aqui é a capa que gira. É, demais. Que animal. Demais. Tiração de onda. Essa capa é legal pra caralho. É... Qual que é o nome do hit desse... Since I Love You, né? Um deles, né? É... Immigrant Song. É, claro. É uma paulada, né, bicho? Paulada. Nossa, cara. Tava... Tava domingo aqui, tava passando Thor, Ragnarok, na TV. E é uma puta sacada, né, cara? Os caras terem colocado essa música no filme do Thor. Eu acho... A primeira vez que eu vi, assim, eu falei, cara, não é porque tem tudo a ver, né, cara? Total, total. Tipo, o nome... We come from the land of the ice and snow. Tipo... Asgard, né? Tipo... Mas é sobre isso, né? Ele fala de Barralha. Sim. É, é. Sobre mitologia nórdica. É, o... Eles eram muito ligados, né? Como o Jim Page, né? É. O Jim Page era completamente obcecado por O Senhor dos Anéis, por Alastair Crowley, por História Medieval... As lendas celtas, né? Total, total. Ele sempre ficava fuçando isso, até que ele se envolveu pesado com o Alastair Crowley, inclusive, né? Comprou o próprio castelo em que ele morava. Aí tem todo o acidente que o filho dele sofreu, né? O Robert Splendid perdeu um filho, né? Também. Então, tem toda essa... Essa bad vibe aí, que também tá junto da história do Led. Inclusive, é de Immigrant Song o título da... daquela biografia famosa deles, que é Hammer of the Gods, né? Ah, sim, sim. É a primeira... Tem até aqui. É a primeira biografia que chuta o balde em relação a... Ah, contar os pobres de uma banda. Nunca ninguém tinha feito isso. Cadê? Você já leu? Já, eu tenho aqui. Já leu, Luiz? Não, não li. Cara, é animal. É animal, assim. Todas aquelas lendas de uma banda de rock como a gente conhece, eu acho que elas nasceram ali, sabe? Nasceram nesse livro com o Led Zeppelin nessa época. porque é... É coisa inacreditável, assim. Aquela coisa de jogar TV pela... Sabe? Janela de hotel. Eu acho que, sei lá, os Stones já meio que faziam naquela época, mas o Led Zeppelin acho que levou isso pra uma... Não achei. Um patamar, assim, sabe? Não achei. Tava em algum lugar aqui e perdi. Achei. Pô, tava em cima. Caralho. Agora que eu vi. Aqui. Nossa. É um... É um... Inclusive, isso que o Danilo tava falando tá na capa dessa edição, né? Aí, ó. The Definitive Classic Rock Classic. E é um... É um livro como o Danilo tava falando, né? Antes disso, o máximo que tinha era as histórias dos Stones. Os Stones tem aquele famoso documentário que depois eles apagam, o Coxsucker Blues, né? Que mostra a banda sendo completamente hedonista, putaria, droga, não sei o quê. Mas tinha toda uma lenda em torno disso, né? Caralho, esses caras vivem essa vida, não sei o quê. E o Stephen Davis publica esse livro. Originalmente, acho que o Led ainda existia. E cai nessa coisa do... Biografia não autorizada, né? E a cena mais deprê é... Do Tubarão, né? Do Tubarão, a truta. É. A lenda ficou como um tubarão, né? Porque fica mais bonito, né? É. Não era. Era tipo um peixe. Era, exato. Porque eles pegaram uma grupa e estupraram ela com uma truta. É. Dizem, né? Pelo livro até, dizem que foram os Rhodes e o John Borra, né? É, é. Mas, enfim. A banda tá envolvida de um jeito ou de outro. E aí, essa situação especificamente deu toda uma merda. A banda processou o autor e fez o livro ganhar ainda mais notoriedade e tal. E a banda ganha essa coisa. Porque era isso, assim. Tinha uma característica muito específica do Led que eles se achavam, né? Eles eram a maior banda do mundo e, tipo, olhavam pra trás e olhavam pra frente. Não tinha ninguém, sabe? Podia ter Stones, podia ter o Pink Floyd, um monte de coisa foda rolando. Mas, na cabeça deles, eles estavam no top dos anos 70. Era a maior banda do mundo. E, de alguma forma, estavam, né? É isso, assim. Se você for pegar alguns números, alguns records que eles bateram, tanto de venda quanto de público, eles deram uns bons saltos. E, ao mesmo tempo, tinha essa coisa que vocês estavam falando bem no começo, né? Que eles acabaram virando uma espécie de uma caricatura do que é essa banda de rock clássico, muito porque era uma banda que se levava muito a sério. Os Stones nunca chegaram aí, porque sempre foi uma coisa... Não, a gente é um bando de pirata, um bando de cigano, louco. Tá, não. O Led era aquela coisa. Não. Temos uma missão. Temos uma mensagem. A gente vai levar o rock pra vocês. Carregar a tocha do rock mais alto que a gente roubou dos deuses. Vou dar uma polemizada aí nesse lance, nessa história aí. É... Pra mim, eu ainda tenho... Eu ainda tenho esse... Eu vou falar que é um preconceito. Eu vou assumir que é um preconceito. Eu tenho um pouco esse preconceito de que o Led começa, pra mim, a sua fase... Downhill. Quando ele abraça uma parte ou uma grande parte do rock progressivo que era a moda na época. que era uma parte, enfim, importante do rock na época. Então, quando ele passa a usar mais sintetizador, quando os arranjos do John Paul Jones começam a ficar mais complicados, intrincados, partes diferentes, perde um pouco daquele punch do riff de guitarra do Jimmy Page, sabe? Mais da origem... Você tá se referindo especificamente aqui disso. Ah, os dois últimos, né? Presence e o Intruder Outdoor, né? Aham, aham. É, mas eu acho assim, isso que você tá falando de alguma forma já tá no Fisicografite. Já, mas o Fisicografite... Só que o Fisicografite... Eu acho. É, eu acho... Na verdade, assim, você não tem com a capa de papelão? Não tenho. Ah... Esse disco saiu, na realidade, com diversas capas diferentes, né? Obrigado, tô ligado. É só uma delas. Ela tem várias diferentes. E tem também uma variação desse tom de sépia, né? Isso, é. E originalmente ela vem numa capa de... É que nem o 2 do Legião Urbana, né? Você sabe como era a primeira edição do 2? Que é raresima, né? Que é a capa invertida. Essa parte aqui de dentro pra fora. Exato, exato. Era papelão e até hoje os caras não conseguem acertar a cor exata, né? Então fica meio bege, meio amarelo, meio laranja. E o Infraudelto Dó também tinha isso. Então, eu acho que o LED começa a se perder um pouco nesses dois discos, sabe? Eu acho que é antes. Eu acho que é o disco que você não tem. Hã? Eu acho que é o disco que você não tem, que é o Infraudelto Dó. O Infraudelto Dó, não. O The Song of Men's Essence, que é o ao vivo. Que, pra mim, o LED desanda aí. Então... Porque aí ele vira uma caricatura mesmo, sabe? As versões gigantes, sabe? O solo de bateria com não sei quantos minutos. E não foi exatamente nessa época em que o Jimmy Page estava mais embrenhado lá com as paradas do Lester Crowley? Foi nessa época que o... Mais malucão, né? O Robert Plant sofre um acidente lá e fica na cadeira de roda. Tem que gravar o disco seguinte na cadeira de roda, né? Ele grava, se não me engano, o House of the Hole, né? Na cadeira de rodas. Não, o House of the Hole é bem antes. Ou o Fiscal Graffiti. Acho que foi o Fiscal Graffiti, né? Não lembro, não lembro. Enfim, ele grava um dos dois na cadeira de roda. Ele perde o filho também. É tudo mais ou menos nessa época. Isso é a época do Fiscal Graffiti. Fiscal Graffiti. É. O Fiscal Graffiti é o momento que o Jimmy Page está mais pirando, tanto em produção quanto no Lester Crowley. E é um discaço, né? É um disco perfeito. É um melhor disco perfeito. Mas vamos, antes de ir pra esse aí, falar do House of the Hole também, que é outro disco perfeito, né, cara? Pelo amor de Deus. Que também tem uma... Putz, eu esqueci de pegar aqui. Eu tenho uma edição que a capa é azul. Você já viu, Danilo? Então, você sabe que essa aqui é um pouco complicada, né? Você não pode mostrar no Facebook. Sabia disso? Estou ligado, estou ligado. Porque são crianças ali. É. A galera vender esse disco não vende com essa capa. Coloca, acho que, a capa do meio aqui, sei lá. Sabe? Ah, pode crer. Pode crer. Enfim. Mas tem uma versão que, em vez de ser laranja, é roxo. Ela é o negativo dessa capa, né? Isso, isso. Ela é invertida. É um negativo. Exato. E é um disco perfeito, né? É um disco de ponta a ponta, meu. Ele começa com... The song remains the same. Exatamente. Aí depois tem Rain Song, música maravilhosa. Over the Heads and Far Away. Tem... Qual que é a última? The Crunch. The Crunch, que é muito foda. Aí abre o lado B. Ah, é o lado B, que é um lado B, talvez... Sei lá. O melhor lado B da história. Um dos melhores... É. Quer falar. Peraí, peraí. A B-Road, cara. A B-Road começa com... Recome the Sun e tem o Medley, cara. Peraí, peraí. A B-Road. É. É. Mas é isso. Comece com Dancing Days, né? Dancing Days. E aí vem cá. E o nome do reggae? De onde vem? Vocês sabem? Sim. Por que que tem esse nome? Como é que fala, Luiz? Você sabe o nome do reggae? Não. Não. O nome da música. Ai, putz, é... Putz, eu não lembro. Dye Maker. Dye Maker, né? Não é Dye Maker. Jamaica. Jamaica. Caraca, eu não sabia. E aí, gente, eu lembro que era moleque não. Dye Maker. É. Dye Maker. Ele não fala. Que porra é essa de Dye Maker? Ele nem fala na música. Não é Jamaica, caralho. É. Porra. E aí, continua com um... No Quarto. No Quarto, ele tem outro. Nossa. No Quarto, foi uma música que eu aprendi a gostar. Que nada. Na época, eu não curtia. Na época, eu não curtia. Primeira vez que eu ouvi. E aí, No Quarto, já tem um pouco isso que tu tá falando. É uma música meio prog. Tem. Total. No Quarto. Tecladeira. Um vocal distorcido. Sete minutos. No Quarto, pra mim, tem uma coisa muito louca. Porque o Jopal Jones usa aquela... Usa um teclado com aquela caixa Leslie. Caixa Leslie é uma caixa que roda. Tem um... Dois microfones dentro da caixa e ficam umas caixas rodando dentro da caixa. Que é o que o John Lennon gravou, botou o vocal do Tomorrow Never Knows. É. É essa mesma caixa. E ele usa. E o efeito é inacreditável. Então, quando você ouve de fone essa música, ela vai de um lado pro outro com a caixa. É impressionante. Ele usa... Acho que é um melotron, se não me engano. O teclado. Pode ser. E aí, termina com The Ocean. Ocean, né? Pelo amor de Deus, cara. É aquela música que você pode botar no repeat ali e descer pra praia. É. Sim. Esse disco é maravilhoso. Maravilhoso. Provavelmente, como vocês, eu cheguei no The Ocean depois de ter ouvido o riff no Beast Boys. Sim. Na hora que eu ouvi... Caralho, Led, meu! Como assim? Que foda! Mas não é essa. Mas tem The Ocean, não tem? Não. Os Beast Boys... Qual que é, então? Tem. O que tem... O que tem... O que tem é... A primeira música do primeiro disco do Beast Boys é que tem a bateria de When The Live Breaks... Tum! 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 Olha aí, olha aí, eu não estou... The Ocean é um... Aparece em She's Craft e tem um trecho de Custard Pie in Time to Get You. Tá. Além da bateria que você falou. Os beats do John Borrass centenas de vezes foram supliadas. Pois é. Vocês lembram direitinho, né? Na época que apareceu o sample, todo mundo falando, imagina você pegar a bateria do Led Zeppelin a guitarra do Jimmy Hendrix e o vocal do Public Enemy. Tiveram. Rolou. Aí, rolou. E aí, passando House of the Hall a gente chega nessa obra-prima maravilhosa. Fisca o grafite. Vocês estiveram lá? Eu estive lá. Eu tive uma foto aqui embaixo. Nova York. Clássico. Tem um bar, né? Um treco que chama, sei lá, Star Way to Heaven. Uma coisa bem... Eu lembro, eu lembro. Isso é outra coisa, assim, só... Pô, pra mim... Óbvio que tá falando aqui do LED, mas é... Enfim, puxar esses papos. Isso é um lance legal. Isso que é foda de Nova York, né? Assim, tipo, dá pra você fazer uns rolês, assim, só de, sei lá, capa de disco, né? Total. Né? Doni, não foi na Pose Boutique também, não foi? Fui. Eu fui, eu fui também. Eu fui, eu fui. Eu não tinha mais nada lá. Quando eu fui. Fui, eu fui também. Eu fui também, assim, por curiosidade, porque eu tava ali do lado, no muro do Ramones, que fica ali perto. Ah, pode crer. É uma rua, uma ruela, assim, do lado do Speed Beats, e aquele muro do primeiro disco do Ramones, né? Eu fui lá também. Foda. Foda. Mas, enfim... Esse... O Fiscal Graffiti é o primeiro disco da Samsung. Aqui, ó. Dá pra ver? Peraí, ó. Agora vai. Beleza. É isso. Esse era o logo da Samsung. E essa galera toda, eles, os Rolling Stones, os Beatles, né? Eles abriram essas gravadoras pra parar de dar dinheiro pros outros, né? Pô. A gravadora dos Stones, qual é? É Sean Stones, né? Rolling Stones Records. A deles, a Samsung, Beatles, a Apple... A Apple, na verdade, ela começa pra dar dinheiro pros outros artistas, né? Inclusive, um dos motivos dos Beatles acabaram é que eles quase quebraram dando dinheiro pra qualquer um que aparecia lá. Então, tem uma ideia. Quem tá fazendo disco assim? Tem uma cena clássica disso, né? Que é um tipo um cientista maluco que vai gravar um disco com barulhos... É o Magic Alex. É o Magic Alex, exato. É o cara que é considerado o maior picareta que tirou uma bela grana dos Beatles. Mas ele era gente boa, ele era gente boa. Teve mais alguém que gravou pela Samsung? Teve... Não sei se foi o Badfinger? Talvez tenha lançado alguma coisa. Badfinger não é da própria época? Sim, mas eu acho que ela lançou... Teve alguma outra coisa que eles lançaram? Uma outra banda que eles lançaram? Não lembro quem é. Mas teve outras coisas lançadas pela Samsung. Tô vendo aqui. Tá. Não, peraí. Bad Company. Bad Company. Bad Company. Falei Badfinger, mas é Bad Company. Isso. Pretty Things também. Também aí, ó. Aí tem outro. David Edmonds. Jimmy Page solo. Primeiro aquele... Roy Harper, não tem? Oi? Roy Harper. Que eles fazem o tributo no LED 3? O Headsoft do Roy Harper. É. Não, não tem. Não tem. É isso. Primeiro disco do Jimmy Page solo, inclusive, vocês lembram? Desejo de Matar 2. A trilha. A trilha, né? A trilha. Foi lançada pela Samsung? Foi lançada pela Samsung. Olha, eu não sabia. Exatamente. É isso. E a última coisa que é lançada, na verdade, é o poda do Led Zeppelin. Tem um outro disco de uma banda que chama Wildlife. Mas aí, para. Eles não lançam mais nada. Lançam vários singles, ao contrário do que o próprio Led fazia. É. O Led teve, né? Ele teve alguns. Teve alguns, poucos. É, pouquinhos. Eu acho que foi o... Do... Já do Infraudelotor. O que eu acho? Não, não. Eu acho que tem, quer ver? Na... De Immigrant Song, tem. Tem? Single, tem. Que o lado B é aquela música que ficou inédita durante anos. Que é maravilhosa. Que é Traveling Riverside Blues. Ah, tô ligado. Tô ligado. Que era o lado B do single. Que essa música nunca saiu em disco. Eu achei que eles só lançaram... Acho que eles lançaram... Full in the Rain. Que é aquela que tem o samba. Sim. E All My Love. Full in the Rain é do Presence, né? Eu acho que é. Eu acho que é do Infraudelotor. Pode ser. Pois é, são discos que eu não domino tanto, né? Também não, também não. Na verdade, eu acho que os dois discos têm duas grandes faixas, né? Tem o Presence... Aquiles Estende? Sim, que é... Putz! Pois é, maravilhosa. Podia estar no Fisicografia tranquilamente. E do Infraudelotor. All My Love. All My Love, não sei se eu já contei aqui, que All My Love, durante muito tempo, era a música que eu acordava quase todo dia. Porque tinha uma rádio que... Tocava. Um rádio relógio. Era bem o Dia da Marmota, né? Deixava ali para determinada hora. Tocava, estava na rádio. Tocavam várias músicas, mas naquele determinado horário tinha uma playlist meio... Repetia. E era sempre All My Love ou Yolanda, com Chico Buarque e a Mercedes. Então, são duas músicas que eu lembro, assim... Ah, nossa, eu lembro direitinho. All My Love, especificamente, eu escuto e eu lembro... Deu acordando, sabe? Do cheiro da minha casa, tudo. Sabe qual é a primeira desse disco aqui? Hã? In The Evening. In The Evening. In The Evening? In The Evening. Ah, bom, In The Evening é uma sonzeira, né, cara? Pois é. É outra que podia estar no Fisicografia tranquilamente, né, cara? Tem um monte de música do Fisicografia que foi gravada originalmente para o Led 3 e para o House of the Holy, né? Você sabe quais? Como falamos já. Eu lembro do Koda. O Koda tem já umas paradas até eletrônicas já, né? O John Bohan toca até uns pads eletrônicos lá naquela música Bonzo's Montreux, que é o solo de bateria dele gigantesco, né? Em compensação, para mim, esse disco, que é um disco póstumo, né, saiu depois da banda ter terminado, é We're Gonna Groove, que era para ter entrado no primeiro disco, no segundo, se não me engano. É uma das melhores músicas do Led, na minha opinião. Eu amo essa música. E ela só entrou, ela só apareceu no último disco dele, né? Que é, ó, que tem essa colagem de fotos que é incrível, né? Demais. É muito foda. E aí também tem um personagem que eu não sei se está aí, que é muito importante para a história do Led, que é o Peter Grant, né? Exato. Ele não está aqui, mas ele está, ele é uma das... Eu acho que não vai aparecer, mas ele é uma das figuras que aparecem na janela aqui do Fiscal Graffiti. Dependendo de como você colocar, né? Para quem não conhece, dependendo de como você coloca, ficam pessoas diferentes nas janelas, né? A capa é vazada, ó. E aí, dependendo de como você coloca. Uma dessas pessoas é o Peter Grant, que é o... O empresário, que é a epítome do empresário escroto. E antes era o Alan Klein, que é um dos caras que ajuda a acabar com os Beatles. Mas o Peter Grant é um dos caras. Tipo, o Led Zeppelin se torna uma das maiores bandas do mundo, porque o cara ia lá e falava assim, cara, se não for do meu jeito, a banda sai agora. Ninguém vai tocar aqui. Inclusive, no próprio Sangue Mendes, que em português o filme chama Rock é Rock Mesmo. Rock paulera. Adoro esse nome, exatamente, rock paulera. Tem uma cena dele escrotizando o repórter, o produtor, enfim. Ele tinha essa coisa. O Quase Famosos era meio inspirado no Led? Total, né? É, né? É a banda deles, né? É. A cena que o cara sobe no topo da casa e fala, eu sou o rei do rock, o deus do rock. I'm a golden god. É, eu sou o deus dourado. É puro, puro Robert Splendor. Mas a cena do avião diz que não é o Led, né? Não, não é. Porque é o Hu, que o cara assume que é viado, né? Não é? O Hu, inclusive, que é uma banda que a gente não lembra, né? Quando a gente fala de grandes bandas dos anos 70, eles estavam ali, sabe? Pink Floyd, Stone, Sled e Hu. Verdade. O Keith Moon ainda não tinha morrido e eles lotavam o estádio. Mesmo depois da morte do Keith Moon, né? Tem o clássico, o show que eles fazem em Wembley, se não me engano, com a abertura do Clash, né? Nossa. Imagina isso, cara. Tem uma rixa, né? O Clash não topava muito o Led Zeppelin. Não tinha esse papo de... Não sei. Não sei sobre. Eles tinham esse lance de... Mas é aquilo que a gente até falou no programa anterior, né? De gerações confitarem com gerações anteriores. Eu acho que o Clash, como veio imediatamente depois, e o Clash, obviamente, uma banda punk... Aquele lance do rock progressivo que o Led, naquela época, 77, 78, 79, já era assim, né? Eles já eram, já tinham muito teclado, já tinha muito sintetizador. Então, acho que o Clash tinha esse embate aí entre as bandas. É, e se for pensar até... Acho que é bem isso que você falou, além do lance geracional, tem... É isso, né? O Clash é o oposto, né? É o oposto. Todas as coisas do excesso, assim, do sentido do ego, né? Tipo, dessa coisa meio... Até meio glam, né? Tipo, assim... Total, hedonismo, né? Eu sou a melhor coisa do mundo. Exatamente, a coisa sem camisa. Avião, banda com avião, meu amigo. Banda que tem avião, já está em outro nível. É, é o que você falou. É que eu lembrei agora do Iron, que o Bruce dirige, pilota o avião. O cara é piloto, não é simplesmente... O cara é um piloto de avião, né? E ele foi piloto de avião comercial, né? E tinha aquele momento, ele passou um ano, falou... Olá, senhoras e senhores, aqui fala seu piloto Bruce Dickinson. Imagina, cara. A gente vai começar com a cara... Iron, Iron, Iron... Iron, Iron... Eu tenho que falar, eu tenho que... Tananana, imagina. Canta esses high aí. Lift to die, die to live, o cara pilotando um avião. Esse high não era... O Iron trouxe muito disso, né? Ou recupera, ou... Não é recupera, ele continua essa tradição de letras de metal com um imaginário... É isso, uma coisa meio fantabiosa. É, se não me engano, o Steve Harris, que é o principal letrista do Iron, é professor de história. E aí o lance é, diferente do Led, as referências do Iron eram todas históricas. É, muita Segunda Guerra, né? É, não, Segunda Guerra, Guerra Civil Norte-Americana. The Trooper é a Guerra Civil Norte-Americana, Power Slave é no Egito. Tá aí um bom tema. Seven Sun, Seven Sun. Tá aí um bom tema para o próximo programa. É, você tem. Mas vamos também desopilar para não ficar muito metal, metal, né? No próximo a gente faz aí o especial de artistas, a gente faz o Beto Barbosa para dar um desopilar. É, o Latino. Aliás, isso é uma coisa que eu queria falar, queria discutir com vocês. E hoje? Qual será a importância do LED hoje? Ela existe? Ela é relevante? O LED é relevante? O que vocês acham? Eu acho que sim, pelo mesmo motivo que a gente falou no começo, que ele é, bem ou mal, um símbolo dessa época. A gente não comentou aqui, é uma coisa quase que tácita quando se fala em LEDs Apple. São quatro puta músicos, três músicos, todos excelentes no que fazem, tem essa coisa da excelência mesmo. Então, nesse sentido, eles estão num patamar que poucas bandas chegam, né? Poucas bandas. Você pode puxar aí várias bandas, mas tipo, banda que todos os músicos têm o mesmo peso, até o John Paul Jones, que ele fica até um pouco mais na sombra, até por seu papel musical na banda, é um cara ali que tá ali no mesmo patamar, não tem o que falar. Só você pensar nessa frase que você falou, né? Tipo, o John Paul Jones em segundo plano. Tipo, quando? Não, o lance de segundo plano é justamente porque ele trabalha ou fazendo arranjo ou fazendo baixo. e aí acaba criando a base e ele não tá no primeiro plano, junto com a guitarra e com o vocal, ou como a própria batera às vezes se impõe, né? O próprio John Bohan, e aí vale reforçar essa questão da importância, ele foi um dos caras que popularizou o solo de bateria, né? Então, se bandas fazem solo de bateria até hoje, eu não sei se fazem, mas acho que sim, isso nasce com o Led Zeppelin, sabe? Todo o cuidado de produção, sabe? Eu acho que tem toda uma coisa de entender as qualidades sônicas, o próprio papel do Jimmy Page como produtor é muito subestimado ainda, a gente não coloca ele no mesmo patamar de um monte de outros produtores fodos na mesma época, mas embora quem lide com isso, quem trabalha com isso, saiba e reconheça, sabe? O cara inventou um monte de coisa no estúdio, e tem um repertório fabuloso, né? Uma coisa que você puxar aí são pelo menos... Então, mas assim, eu entendo tudo isso que você está falando, mas e na prática? Ah, é uma influência para a molecada? Ah, cara, tem aí o Greta Van Fleet para provar, né? Tipo que... Eu confesso que eu não ouvi tanto o Greta Van Fleet, mas assim, cara, pelo menos... É um termômetro aí pessoal, assim, do que eu... Sei lá, você vai ali na galeria do rock, antes da quarentena, da pandemia, várias lojas com camiseta do Greta na vitrine. É um termômetro que eu acho que para a galera molecada roqueira é um... E, cara, você ouve aquilo e parece que é isso, assim, nossa, é muito cópia de Led Zeppelin, né? Tipo, é muito... Bom, não é a primeira, também nem vai ser a última, né? Eu acho que tem outra coisa aí que é anterior a essa tua discussão, Danilo, porque você fala de um jeito que parece que o fato do cara ter tido uma carreira sólida e não ecoar mais hoje, saca? Tipo, você pode fazer esse mesmo questionamento, sei lá, pegar The Band. Só a importância da The Band. Colocando de um jeito mais extremo, você pode questionar até o próprio Elvis. Elvis Presley, saca? De alguma forma, os próprios Beatles, saca? Num mundo em que o rock já não é a primeira... Não tem mais o peso que já teve. O próprio formato banda caiu em desuso. A melodia e a canção estão ficando em segundo plano, ou pelo menos estão dividindo o plano. A venda de guitarras diminuindo, né? Pois é, pois é. Então, é exatamente por tudo isso, por todos esses fatores, que eu pergunto, que eu volto à pergunta. E aí, o Led é relevante hoje? Então, eu acho que é porque ele construiu essa discografia, porque ele tem essa carreira. Ele não é uma banda que você olha assim, ah, sei lá, uma banda que era grande nessa época. Emerson Lake & Palmer. Exato. Bom exemplo. É isso. O Emerson Lake & Palmer é uma puta banda e tal, que, tipo, tem uma boa carreira, tem uma boa carreira. É consistente? Não é tão quanto o próprio Led, ou até pegar outras bandas também do rock progressivo. Você vai pegar o Yes menos. O Yes derrapa muito para os anos 80. Apesar de eu gostar de muita coisa dele nos anos 80, é outra coisa, como o próprio Gênesis. Se eu for definir o Gênesis até a entrada do Phil Collins no vocal como uma banda, está com o Peter Gabriel, é uma banda, beleza. É uma banda que tem uma discografia praticamente irrepreensível. Mas aí o Phil Collins entra, os discos com o Phil Collins são bons, só que entra nos anos 80, vai para um outro lado, que não tem mais a ver com o que era a banda. É como o próprio Pink Floyd, o Pink Floyd nem muda tanto. Mas eu acho que os discos sem o Roger... Até o Final Cut não é grande coisa, e os discos sem o Roger Waters são uma bobagem, saca? Sinceramente, não consigo... O Led carrega isso, né? Ele nunca... Ele terminou, terminou. Acabou, morreu o John Boat, acabou a banda. Então, não teve uma sobrevida ali que levou a trabalhos menores, sabe? Dez anos de banda, né? É, apesar de eu achar que os dois últimos ali, insisto nisso, os dois últimos disso, para mim ainda é uma queda significativa. Com certeza, com certeza. E tem um negócio que é isso, assim, eles só... Porque é isso, a banda acaba basicamente porque morre o John Boat, num clássico evento em que ele toma 40 doses de vodka, que isso já foi, não, não é bem assim, mas, enfim. O cara entra em coma alcoólico e está junto com o Jimmy Page, né? O Jimmy Page se sente responsável por isso, assim, pessoalmente, e é o motivo que é isso. Acabou. O último disco... A piada é que ele tomou 40 doses de vodka com suco de laranja e um rolinho de presunto, né? E foi o rolinho de presunto que ele matou ele. Literalmente foi isso. Você pegar a autópsia dele, tem isso no estômago dele. Tá. Então, falam que foi o rolinho, né? E aí eles lançam o disco póstumo, que é uma compilação de várias coisas que eles já tinham feito antes, chamado Coda. Para quem não sabe, Coda, em notação musical erudita, quer dizer, o último trecho de uma música que ele é repetido várias vezes, é o Nananá do Rei Jude. E aí é isso, tipo, é o final da banda e eles põem essa pedra, eles não voltam mais, a não ser primeiro no Live Aid, que eles tocam, inclusive... O filho, né? O filho, né? O filho, né? O filho, né? O filho do... Não, 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 não. O Phil Collins. O Phil Collins. O baterista é o Phil Collins. Verdade, verdade. As voltas que o mundo dá. E tem toda uma coisa que tem uma possível treta entre o Jimmy Page e o Robert Plain, que eles até toleram, porque o Live Aid tinha aquela coisa, o Live Aid, para quem não sabe, foi um evento que aconteceu em Nova York e em Londres ao mesmo tempo, 12 horas de evento transmitido para o mundo todo, reunindo um monte de artistas fósseis. Mundialmente. Oi? É mundialmente. Mundialmente, isso. Não, eu ia falar três vezes. E o... Famoso, inclusive, pelo Queen. Tem até no filme. Ah, sim, sim. O filme do Fred Mercury, né? Exato, exato. E aí, aos poucos, vai tendo uma reaproximação. O próprio Jimmy Page, ele para de tocar, né? Ele lança pouquíssimos disso nos anos 80. Ele lança aquela banda, que é o Bad Company, que é a banda dele, não? Como é que era o nome da banda dele? Não, Bad Company. O Johnny Drippers é o do Robert Plant. É, é, é. Que tem, inclusive, aquela música maravilhosa. Love Love. Exato. Fear of Love, que depois foi gravado pela Cat Power. Exato. Sim, ele entra numa banda, assim... Como é que era o nome, cara? The Firm. The Firm. Exatamente. Exatamente. Que são discos que são rechaçados pela crítica, só que aí ele lança aquele disco com o David Coverdale. Coverdale Page. Exato. E aí já é uma coisa que... Na hora que o Robert Plant veio assim, pô, vai se fuder, vai chamar o David Coverdale. Para com isso, cara. E aí eles vão lá e reatam no meio dos anos 90 e fazem o famoso show Page Plant. Como é que era o nome do show? Do disco? No Quarter. No Quarter. Regravando todo, um monte de clássico do LED em versão acústica. Na época do auge do acústico da MTV, não é um acústico MTV, mas poderia ser. Tem uma inédita, né? Ou duas inéditas que eles gravaram naquela época lá. Não lembro. Que não eram do LED. Tem. Aí, logo depois disso, tentam uma reunião, né? Dos três. Exato. Logo depois, não. Dá um tempo, né? É? Isso é. Acho que a volta do LED é tipo 2009, 2010. É, isso a gente está falando em 1995, 1996, certo? Isso. Exato. É a época do... Isso. Que foi o show aqui, né? Isso. Hollywood Rock em 1996. É. Ele tem um acústico da MTV mesmo, que chama, inclusive, Unleaded. Unleaded. Exato. E depois eles lançam o No Quarter, que inclusive veio para o Brasil, tocou no Pacaembu, e nós tivemos a oportunidade de ver essas duas lendas ao vivo, embora não nos conhecêssemos à época, né? Não. É verdade. Mas dividimos o mesmo espaço. Exato. Respiramos o mesmo ar. O mesmo ar. Como é que é a escalação aí do Hollywood Rock desse dia? Desse dia é Raimundos, Urge Overkill, Black Crows e Page Plant. E você foi assistir o Black Crows. Foi. Ah, Furica, putz. Óbvio, já gostava do Jimmy Page e do Robert Fleck, por conta do Edge, óbvio. Mas o Black Crows ali era... Putz, era a banda... Era a banda da minha vida em 96. Eu me lembro que foi o maior climão, assim. Os shows do Black Crows eram meio climão, né? Eu me lembro que tinham uns caçais, umas velas no palco, uns tapetes. Não, isso era do próprio show do Page Plant, né? Então, mas acho que foi a mesma coisa ali, foi a mesma vibe. O Black Crows também. A mesma vibe. Mas eles usaram o mesmo palco ou não? Trocaram, né? Não, trocaram. Trocaram. Mas eu digo a vibe, assim, sabe? Aliás, você perguntou da escalação. Isso foi a segunda noite, né? No sábado. Quer dizer, acho que era um sábado. A primeira noite foi... Chico Science. Eu fui nas três noites. Chico Science, Nação Zumbi, Cidade Negra, Steel Pulse, Aswad e Gilberto Gil. Aí depois a segunda noite, essa do Page. E a última noite, Pato Fufo, Supergrass, White, Zombi, Smashing Punks e The Cure. The Cure tocando duas horas e meia. Foi foda esse show. 96, cara. Depois disso, depois disso, por sinal, o Jimmy Page toca com o Black Crows. Eles fazem uma turmê juntos, que, aliás, é inacreditável. Tem disco lançado. Tem disco duplo, né? Duplo. É, é. Live at the Greek, se não me engano, né? Que é o Black Crows fazendo a banda de apoio para o Jimmy Page. Live at the Greek, é isso aí. E não podemos esquecer da conexão baiana de James Page, né? Demorou por um bom tempo. Inclusive, está saindo um livro agora, né? É, é, é. Um livro brasileiro. Na Bahia, né? É, exatamente. Ele morou no... Lençóis. Foi. Durante muito tempo, eu morava em Brasília, sou filho de cearense, a gente passava pelo interior da Bahia de carro, né? Quando estava indo para lá. E chegava em Lençóis, o povo falava, não, então, o Jimmy Page mora ou morou aqui, era muito uma lenda urbana, sabe? Era muito engraçado. E aí tinha... Muita gente achava que era piada, mas aí... Era mentira, né? E aí teve um dia que, pá, não, está aqui a foto do cara. E aí estava lá a fotinha do cara no mesmo bar que ele estava almoçando. Essa coisa de roqueiro... Olha só, Jimmy Page no Brasil, o livro chama... É do Leandro Souto Maior. É publicado pelaquele Garota FM Books, que é a mesma editora da Cris Fuscaldo, que lançou discografia legionária e discografia mutante, que ela disseca os discos tanto dessas duas bandas. E agora está lançando aí esse... Do Jimmy Page. Essa história do Jimmy Page de ter morado no Brasil, que era lenda urbana, mas agora está relatado aí... Confirmado. Exatamente nesse livro que saiu esse ano. Tem várias... O Brasil tem várias... Muita dessa conexão, né? A gente falando agora do Jimmy Page, mas teve episódio clássico da James Joplin com o C&A... Os Stones, né? Os Stones vieram para cá e ficaram uma temporada no interior de São Paulo. Aliás, eu fiquei sabendo uma história... Obviamente, ela não é inédita e pode não ser inédita para todo mundo, mas eu não sabia. Fiquei sabendo agora que teve uma dessas vindas aí que o Mick Jagger teve no Brasil e ele quis porque quis gravar com músicos brasileiros. E aí, era o André Midani que intermediou essa história, porque era da... O Eric Clapton. Não, não. É o Mick Jagger. Mick Jagger, tá. Então... Eu vou chegar no ponto que ainda... Por que eu soube dessa história? O André Midani reuniu uma galera que tinha, sei lá, Antônio Adolfo no teclado e o Dadi, o baixista, o Dadi, da Cor do Som, maravilhoso, meu ídolo, chamou para gravar uma música. Essa música foi gravada, ela existe. O que acontece? A coisa de meses atrás, dois, três meses atrás, os Stones lançaram uma versão nova do Goat's Head Soup, um dos discos dos Stones dos anos 70. E aí tem essa música... Colocaram essa música, Solange, alguma coisa assim, é um nome. É um nome de mulher, se não me engano. É Scarlett. Scarlett, exatamente. Que é a console de... É essa música que eles gravaram no Brasil, só que a versão que colocaram lá não é a versão gravada aqui. Então, essa versão existe, ela está gravada, só que não é essa versão que saiu agora, nessa faixa bônus do Goat's Head Soup. Mas, enfim, isso tudo para falar dessa conexão brasileira, de gringo com o Brasil. Lenny Kravitz, né? Lenny Kravitz, eu ia falar do Lenny Kravitz. Lenny Kravitz no Planalto. Pois é. Tem aquela fazenda do Lenny Kravitz, né? É. O que eu achei que você estava contando é quando o Eric Clapton vem para o Brasil. O empresário do Eric Clapton era o Robert Sheagood, que é o cara que faz aquele musical inspirado no Sgt. Peppers, com os Bee Gees. Sim. Ele estava ali no topo. Ele também trabalhava com aquele Andrew Lloyd Webber, que fazia musical, acho que o Fantasma da Ópera era dele. Então, o cara que estava ali, meios dos anos 70, ele mandava. E ele veio e fala para o Brasil, e, ó, estou levando o Eric Clapton no Brasil, ele quer tocar com a galera. E aí chama o Midani, o Midani faz lá e junta toda a galera. E aí começa todo mundo a tocar um som, não sei o quê, e chega uma hora que sobram só quatro. Cada um num violão. Gilberto Gil, Jorge Ben, Eric Clapton e o Cat Stevens. Nossa Senhora! O Cat Stevens estava lá, e chegou lá e começaram a tocar. Aí chega uma hora que o Cat Stevens vem e fala, não, desisto. Eu não aguento isso, não. Não estou no nível de vocês. e os caras continuam tocando e chega uma hora que o próprio Eric Clapton desiste. Tobra só Gil e Jorge e os dois começam a tocar e tocam a madrugada inteira, tocam sem parar. Quando acaba ali o dia amanhecendo, os dois suados, todo mundo pasma com o que estava acontecendo, o Midani vira e fala assim, ó, foi foda isso, já reservei o estúdio aqui essa semana, vamos lá. Vamos gravar. Gil e Jorge, o Xangô Ogum, um disco que todos nós conhecemos e amamos, inclusive citamos na última edição, nasceu dessa forma. Como a própria história do Acordo do Som, não é, Danilo? Porra. Que também é o Midani. Então, mas Acordo do Som, tem um detalhe, Acordo do Som, ela começa, se você pegar o Acabou Chorare, ela tem lá, a banda de apoio dos Novos Baianos é Acordo do Som, está escrito lá. Então, ou seja, depois, depois que... Mas não era o Acordo do Som que a gente conhece. Não, não era, era o Pepeu, era o Dade, o Pepeu, o Dade, o irmão do Pepeu, e o baterista, que eu não lembro quem era. Mas, o que acontece? O Moraes Moreira sai do Novos Baianos, leva a banda junto com ele, grava aquele disco de 75, que é o primeiro do Moraes Moreira, que é maravilhoso. Logo depois, ele dissolve o projeto e a banda se reformula com o Dade, o Dade reformula a banda, com o Gustavo, que tocava com ele, tocou com ele no... com o Jorge Bem, com o Armandinho, e o irmão dele, o Mu. Mas aí não é o Dade que reformula. Ao menos a história até onde eu sei é que o Claude, como é que é o nome do cara do Festival de Montré? Sim. Ele vem para o Brasil e fala a mesma coisa, me dane, estou indo para o Brasil. Quero conhecer uma galera aí. Aí ele vira e fala, então tá, vou montar uma banda para tocar na festa de recepção do cara. Ele vai lá, pega o Dade, o Mu, o Ari, o... Gustavo. O Gustavo. Tinha mais um, percussionista, não lembro. O Ari era percussionista. O Ari era percussionista. É, quem era o batera? Aí tu não lembrou. Ah, sim. O Armandinho é uma guitarra, né? O Armandinho, claro, claro, claro. Pois é. Junta esses cinco, faz um puta som, tudo improvisado, instrumental, nada cantado, o cara fica passado com o que ele vê e fala assim, cara, vou levar esses caras para Montré, próximo festival. e é a primeira banda brasileira a tocar em Montré. tocar lá, né? E aí tem, no mesmo festival, vai um Entourage, tem mais o... Aquele cara que era do Ave Sangria, Vivinho. Vivinho. Se não me engano, é o mesmo que... Azimuth, talvez? Acho que sim, cara. Enfim, mas essa é a história do Acordo do Son. A gente já saiu do Led Jack. É o que eu falo. Mas a gente está faltando o quê? Justamente o Celebration Day, né? Que é o disco... E tem a gravação que eles fizeram na Arena O2, que foi lançado, que eles gravaram em dezembro de 2007, e é um filme, um disco, um show, em homenagem ao Armand Tetegan. Quem era a bateria? É o filho do John Borre? É o filho do John Borre? Eu tenho com certeza. No Brasil, quando eles vieram tocar no Brasil, não era, né? Jason Borre? Quer dizer, putz, agora eu não lembro, hein? Não, não era. Não era. Acho que não era, não, né? É. Eu acho que do Led... Enfim, da banda que acompanha o Led era... Não era ninguém... Era músico de estúdio, assim. Não era músico famoso de banda nenhuma. Não me engano. Tipo a banda do Paul, né? É. E aí... Só a banda do Paul, né? É, pois é. Mas, enfim, a gente conhece porque a gente conhece o Paul, né? Mas o... Eles fazem esse último show que eles se reúnem pela última vez. O Robert Plenty não gosta do resultado e resolve não continuar o que deixa o Jimmy Peixe putasso, porque era o momento que ele queria fazer uma turnê mundial, relançar os discos, saca? Justamente levantar aí o legado dele até se isso realmente acontecesse. Com certeza, a tua pergunta sobre qual a importância do Led Zeppelin hoje em dia teria um outro eco, né? Mas, voltando a ela, eu acho que o principal é isso. Eles acabaram fazendo uma obra tão coesa e única, né? Que, tipo, ninguém soa como o Led Zeppelin, né? Ou, quando soa, acaba soando demais, ou quando soando o Led Zeppelin. Então, é uma sonoridade perfeita, tanto em termos de criação artística quanto em termos de produção fonográfica, que está lá como referência para quem quiser ver. Entendeu? O Led, para mim, é mais uma daquelas lajes, né? Ela criou um padrão ali, ela tem um padrão da laje, e muita coisa foi construída em cima dela, né? Em cima do que o Led deixou ali. Eu acho que, principalmente durante os anos 90, principalmente, e muito da geração grunge, inclusive, cara, eles empunhavam uma guitarra porque tinham ouvido o Led. Ouviu o Tommy Iommi, ouviu o Black Sabbath, ouviu, sabe? Até que cai na caricatura, e aí vocês devem lembrar perfeitamente, né? Quanto mais idiota, melhor. O filme lá do Mike Myers, que o cara vai numa loja de guitarra, pega uma guitarra para testar, toca a primeira nota do Starry to Heaven, o cara põe a mão na guitarra e aponta a placa para o emprego tocar o Starry to Heaven. Que é exatamente a música que todo mundo toca quando pega o violão, atira a onda, a introdução. Eu acho legal esse filme porque ele trata o classic rock dessa maneira dúbia mesmo que a gente meio que tratava, porque, ao mesmo tempo que ela faz essa piada de não toca Starry to Heaven, eles tocam o boema rapizódio que é outro hino do classic rock, sabe? Que foi apresentado para uma geração com a cena do... Muita gente foi apresentada a boema rapizódio e foi um pouco mais idiota, melhor, né? Não, e fora a hora que eles encontram o Alice Cooper. We're not Murphy! We're not Murphy! Esse filme era um... Putz, eu assisti esse filme e também... Os dois, né? A continuação também é boa. É, eu assisti também 300 vezes esse filme. O que é que eles não fazem mais? Podia fazer um outro, né? É, cara, isso é divertido. Eles eram do Saturday Night Live, não eram? Isso, isso, é um dos primeiros programas, o quadro do Saturday Night Live, tirando os irmãos Caras de Pau, os Blues Brothers, mas é um dos primeiros quadros do Saturday Night Live que conseguem fazer um filme e virar. E depois vieram vários. E tinha o lance de ser meio... Tem um lance ali meio MTV, né? Tipo... A gente chama Wayne's World, Wayne's World... Não era MTV, era o fato de que tinha muita TV a cabo nos Estados Unidos e aí tinha essas TV a cabo local. TV comunitária, né? Exato, exato. Era praticamente comunitária, só que não. Ah, o cara vendia lá não sei quantos canais. Não, agora você pode ter 100 canais. Aí, tipo, produtor de emissora mesmo, de, sei lá, uns 30. Pô, mas como é que a gente vai encher os 60? Ah, dá pra essa galera aí da cidade. E aí o povo fazia uns programas super tosos, Cidade Alerta da Vida, incluindo esse, que era tipo um... É, se eu vou parar pra pensar, era tipo um Beavis and Butthead também, né? Era, era total um Beavis and Butthead. Os caras eram muito toscos, né? Tava assistindo TV e falando merda. Party time, né? E aí, que são as camisetas do Beavis and Butthead? É o Metallica esse de si, né? É isso aí. É a camiseta, né? Eu achava que tinha um LED ali também, mas era... Não, não, não. Tá quase. Vocês têm camiseta do LED? Não, não tenho. Eu tive. Eu tive. Eu já tive também, mas... Eu tive uma que eu comprei na Praça da República de um hippie que o cara fazia a camisa com um saco de arroz. Puxa! Eu tinha uma do Pink Floyd e uma do LED. Muito bom. Eu tive. Eu tive camiseta do LED, porra. Muita. Eu não tive uma só, não. Eu tive várias. Eu tive só uma. O LED foi uma banda muito importante pra mim durante muito tempo. Não, e ao mesmo tempo, toda essa coisa da parte visual rende umas belas camisetas, né? Ah, é? Porra. É, é... Até hoje. Mais pelo que veio depois do que a própria iconografia, né? Eu acho que aquilo que a gente tava mostrando do LED 4, que é o... o Zoso, né? Eu não sei como é que se fala. É Zoso, né? Zoso. Olha isso aí. Caralho, hein? Essa é a caixa, né? É. É o CDzinho duplo. Pois é, mas isso... É, do remaster, né? É. Remaster, exato. Começou nos anos 90. Isso. É inclusive no remaster que sai Traveling Realty e sai Blues pela primeira vez, né? É. Ou é no BBC Sessions. Não lembro. Não, não. Acho que é no... No remaster, acho que tem três faixas inéditas. Pode ser. Essa aqui, né? Isso. Isso. Eu também não sei como eu falo isso aí. Não, não tem mais. O povo fala Zoso porque parece... É, porque é o primeiro, né? Que é... É o Jimmy Page. É o Jimmy Page. Isso. Esse aqui é o Robert Plant. Não, o John Paul Jones, não. John Paul Jones? Não sei. O Robert Plant não é a Peninha? Eu sempre achei que o... Ah, é. É. Peninha é o Robert Plant. Esse aqui é o John Bohan. Eu achava que o John Bohan era os três ciclos. Vou descobrir. Eu acho que esse aqui é o John Bohan porque acho que é a tatuagem que o David Grohl tem. Ah, olha só. Se não me engano. Vê se você acha quem é quem aí. Estou procurando aqui já. Depois o... Depois o Prince, né? Viram um símbolo. É. Super pensado. Mas aí é outra... É outra história, né? Isso é outro vídeo, hein? Prince é outro vídeo. Nossa. Com certeza. John Paul Jones é o... Esse é o segundo aí. Esse é o John Paul Jones. O Círculo com o José. O John Bohan são os três e o Robert Plant é a Peninha. É isso aí. Eu estava certo. É isso aí. Nossa. Descasso. 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 Mas qual o favorito? Para mim sempre foi o LED 2. E assim, eu reconheço que o fiscal grafite é a obra-prima deles. Para mim, é um dos poucos casos que é uma outra polêmica, é um dos poucos casos que justifica um disco duplo. Com certeza. Eu acho que não tem que tirar nem pôr absolutamente nada dali. Porém, como eu tenho um lado mais afetivo com o LED 2, o impacto do LED 2, para mim, na época, foi muito maior do que o fiscal grafite. O que eu gosto demais do LED 2 é a viradinha de Heartbreaker para o Living Lovings. Não, não, não. Mas na hora que para, aí volta a outra música. Você acha que vai continuar a música? Heartbreaker! Living Lovings. Living Lovings. Living Lovings. Living Lovings. She's just so... No vinil é cada um do lado? Foi? Não, não é? É o lado diferente. Só na sequência. Só na sequência. Primeira do lado A, do lado B, e a segunda do lado B. Eu cogitava que, de repente, podia ser a última Heartbreaker e esse efeito só dava no CD. O efeito que eu acho legal é o efeito que tem de Friends para... Song. Song. Esqueci o nome. Não, Gallows Pole. Celebration Day. Celebration Day. Que fica aquele... E aí entra a guitarra de Celebration Day. Nossa, maravilhosa. Essa passagem de uma para a outra é de uma mestre em fazer isso, né? Total. De me peixe. E qual que é o teu favorito, Luiz? Ah, o quatro. O quatro. O quatro. Acho que até mais por apego emocional mesmo. Eu acho que é o... Sei lá. Talvez o que eu tenho mais escutado, assim. Mas eu acho o quatro... É perfeito. É perfeito. É difícil, assim. Tipo, o Fiscal Graffiti também é o que eu ouvi. O Fiscal Graffiti é o meu favorito de longe, assim. Existe no nosso ano, hein? Por sinal. É, com certeza. Isso, com certeza, influencia. Mas depois do Fiscal Graffiti o meu favorito é o House of the Rock. Acho perfeito também. É um disco que eu adoro botar para caminhar. O Fiscal Graffiti eu não chego a fazer uma versão a escolher mas tem algumas músicas que tipo eu vou nelas independente do disco, saca? The Rover, Down by the Seaside, Ten Years Gone, saca? Puta que pariu. In the Light. Kashmir. Quer dizer, Kashmir e My Time of Dying elas têm essa coisa de serem músicas gigantescas e elas são tipo como se fosse um sol, saca? É um negócio muito... Elas dominam o disco, né? Sim. Você escuta o Fiscal Graffiti pela primeira vez o que fica na cabeça são as travessias no deserto e no meio da Índia, né? Sim. Que são incrivelmente incríveis. Kashmir é tipo possivelmente a melhor música do Led. Pois é. É uma regaça. Maravilhosa. Mas eu gosto muito do Fiscal Graffiti dessas músicas que não estão tão nesse espaço, sabe? Então mais próximos para o lado B do Led 3. É, Down by the Seaside parece a música do Ni Yang. É. É bem isso, é uma parada que tipo a gente pode fazer tudo. Ele tem... Como o próprio House of the Hall e o Fiscal Graffiti tem essa coisa assim, somos uma banda que tem uma amplitude enorme, a gente pode fazer tudo. Quero que eles já vinham fazendo desde o primeiro disco, os dois primeiros menos, mas a partir do terceiro eles começam a sinalizar isso. Só que o Fiscal Graffiti exatamente pelo motivo que o Danilo falou, por ser um disco duplo, são 15 músicas, se não me engano, eles conseguem ainda mais fracionar. Ah, a gente vai fazer isso e isso e isso. E, cara, tem uns momentos ali de chorar de bom, cara, adoro, adoro. Fiscal. É isso. Ouvirei, porque vou separar algum LED para ouvir e acho que vou separar o Fiscal Graffiti. Vai no disco 2, cara. Vai no disco 2, porque o disco 2 é tipo, sei lá, cara, é outro patamar. Tem aquela Night Flight. Nossa, que sonzeira, cara, que sonzeira. Cara, eu vou falar... O Borno está alucinado nesse disco. Ele está alucinado. Todos, todos, cara, é a voz mais bonita do Robert Plante, cara. Talvez de pau a pau com quatro, né? Eu acho que é esse que ele gravou na cadeira de roda. É, acho que foi o Fiscal Graffiti. Eu achava que era um disco posterior, mas enfim. Tenho quase certeza que foi o Fiscal Graffiti. O que você ia falar, Luiz? Eu ia falar, cara, putz, sabe o que é o pior, assim, para mim? É que, cara, eu só tenho conseguido ouvir LED, assim, com mais atenção no fone, porque a Bia, minha esposa, não curte. Eu não gosto nem de Pink Floyd nem de LED, cara, então, assim, putz, é. Mas existe uma resistência para o LED, Eu até entendo, assim, porque também é, se ele influenciou para uma parte boa, o LED influenciou a parte ruim do rock, assim, no meu ponto de vista, sei lá, o hair metal, sabe? Toda aquela geração, Ela não gosta dessa afetação. De Los Angeles, sabe? Toda o metal, né? É, não todo metal é... Não, é o que você estava falando de fundação, cara. Sim. O LED, o sabato... Aumentou, né? Sim, eu entendo, mas do mesmo jeito que, sei lá, que o LED influenciou, sei lá, o Rage Against the Machine, ele influenciou o Poison. É. Então, teve a parte ruim e teve a parte boa, então teve a parte do Rage e teve a parte do Poison. Então, eu ainda até entendo que uma galera torça o nariz por causa disso, sabe? Porque, sei lá, eu acho que teve antes, pode até ter tido antes, mas quem inventou o vocal mão de alface lá, fazer não sei o quê, provavelmente foi o Robert Plant, sabe? Mão de alface. Mão de alface. Onde foi? Onde foi? Não sei. Onde foi? Onde foi? É. Então, provavelmente foi ele. Tem um fotógrafo que eu conhecia que fazia uma coisa assim quando ia fotografar a banda de metal, que era assim, imagina que você está com uma bola de basquete em cada mão. Agora, imagina que você está com uma bola de tênis na boca. Agora, aperta todas as bolas ao mesmo tempo. É isso. Eu entendo a Bia não gostar. Tem um lado clichê que é meio mala mesmo. É. E eu até entendo que... Volto a insistir nessa questão, né? Principalmente porque você falou que ela também não gosta de Pink Floyd, que é esse flerte do Led com o progressivo. É. Pode ser que ela tenha aquela coisa de caralho, você não vai aguentar ouvir uma música de nove minutos. o cara fica três minutos na mesma nota do teclado. Não dá, né? Não dá. Manos, deu para dar uma bela geral aí, né? Deu. Foi massa aí o papo, sempre um prazer conversar. Queria saber de quem está assistindo aí se curtiram, se gostam ou não de Led, se a partir disso vai começar a escutar, qual o seu disco ou música favorita. Palpita aí, dá like no vídeo, aproveita, assina o canal, aperta o sininho, tudo isso. Tugiram temas também. Tugiram temas. A gente está, inclusive abrindo aqui uma novidade no programa que a gente vai falar de alguns artistas em alguns programas, não só falar de gênero musical, se vocês quiserem sugerir outros artistas, façam o favor. É isso. Valeu, Manos. Mais um. Valeu. falando aí e até o próximo. E até o próximo.